Família Grêmio, as senhoras, Benito de Paula pra vocês. Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar A leve mais bonita do imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar A meu rio de janeiro e nosso carnaval, oh, chão. Ei, meu amigo, chão. Ei, meu amigo, chão. Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Bem. Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo, coisa igual não tem. Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião. Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de porta a porta do meu coração. Se você quiser, vou lhe mostrar. Ê, meu amigo, chora Ê, meu amigo, chale-ná, chale-ná Ê, meu amigo, chora Ê, meu amigo, chora Se você quiser, vou lhe mostrar E me supe morado, sou de jovem bem Se você quiser, vou lhe mostrar Eu sou de novo pra mim, pois eu não vou ter Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonçalo, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Ê, meu amigo, chora Ê, meu amigo, chora-ná, chora-ná Ê, meu amigo, chora Ê, meu amigo, chora-ná, chora-ná É, oi, tudo bom recordar, né? Linda canção Tchau 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 Tchau